O que você acha da traição? O que seria traição? Com a sua experiência, com tudo. Mas você diz afetiva amorosamente, ou traição no geral? Não, afetivamente primeiro, depois a gente fala geral. Vamos na afetiva. O que você acha de ser uma traição afetiva? Eu acho que é a quebra de um contrato, de um combinado, que é tratado, combinado não é caro. Se a gente se propõe a ter uma relação monogâmica, então está valendo para os dois. Esse acordo pode ser refeito, mudado, terminado, liquidado. Mas enquanto existe esse acordo, você se compromete. É um comprometimento afetivo, moral, porque você não vai deixar de sentir tesão por outra pessoa, de sentir atração, de admirar. Mas você tem um combinado, você tem um acordo, você ama, você vai honrar. Então é mais uma coisa de caráter complicado do que propriamente de atração. Nós somos monogâmicos em série, a gente fica com um por vez, não é? Mas então por que querer tudo? Então eu tenho dificuldade para perdoar traição. Até acredito que você pode trair mesmo amando, eu acredito nisso. Concordo com você. Só que aí você não conseguiu cumprir o contrato. Cumpriu o contrato. Dignamente aquilo que você se propôs a fazer, então não é uma coisa legal. Por que as pessoas têm tanta dificuldade de mudar o contrato antes de trair? Porque não quer o reconhecimento de que não está bom. A gente muda. Pode mudar o contrato. O contrato que você faz com 20 anos, provavelmente aos 35, você vai... Porque tem contratos com 20 anos, você fala, ah, sua avó vai ao cinema se você for. Pode ser com 30, você acha muito bom o cinema sozinho. Tem tudo na vida, né? Mas é o mea culpa, né? Por que que mulheres são mais traídas? Porque existem aí estudos mostrando pesquisas que... Mulher trai? Trai. Mas ainda ela é mais traída do que trai. Sim. Até pela permissão social que o homem tem. Quanto mais ele trai, mais macho ele é. A mulher mais vagabunda é. Isso está mudando agora. Mesmo assim, não mudou muito. Mesmo assim, ainda ela é gostosa da rodada. Dê um passinho pra frente. Dê um passinho pra frente. Eu já ouvi, entre pegar uma rodada e uma não, eu vou pegar rodada. Rodada de chope, né? Tipo assim, que os homens pegam muito, né? Agora, pra que a pessoa não quer reconhecer que ou não... Porque a mulher acha que esse homem procura fora é porque ela não está satisfazendo. Então ela finge que não vê. Você queria saber da traição em geral. É, agora vamos traição em geral. É, então. Porque fez de casal, né? A gente fez de casal, né? Eu acho que tem traições que você acaba perdoando. Tem traições que a gente acaba digerindo. Tem... A gente, às vezes, percebe um arrependimento genuíno. Porque você nota um arrependimento genuíno. A gente também não é perfeito. Sabe, não dá pra ser radical. Mas traição é uma coisa que balança a tua estrutura. Porque você confia... A traição dói porque sempre é de alguém que você ama e que está na tua vida. A traição nunca é de alguém, do seu inimigo. O inimigo você já sabe. Porque se é um estranho é um golpe. É, traição é sempre de alguém muito perto. Por isso que dói. Exatamente. Porque você põe expectativa, você tem confiança. Você não é traído por um estranho. Não. Não. Eu não esperava nada do estranho. Por isso que a traição é tão traiçoeira. Exatamente. É uma quebra de confiança. Total. É uma quebra de confiança. E aí você se sente mal. E eu acho que a pessoa também, por sua vez, pode dar o direito de um perdão. Você pode reformular e ficar até melhor a relação, muitas vezes. Mesmo em casal. Pode. Em casal. Pode. Pode também. Todo mundo faz dar pra perdoar. Dá. Você que sabe. Não dá certo, Anaí, quando um perdoa, mas vai passar o resto da vida jogando na cara. Jogando aquilo na cara. Meu Jesus. Aí, então, vamos descer pro carnet. Eu acho que é 60% dos casos. Porque assim, não vai dar pra perdoar. E parece que fica ali torturando aquilo. Libera a vida, libera a sua vida, libera do outro. Não, vai se vingar, né? E aí você vai continuar uma infelicidade. Aí não é mais amor. Porque você tá preso. Exatamente. E o outro também. E os filhos que estão no meio daquilo ali ficam... Não, é uma dívida. Pra o resto da vida. Ou você perdoa, ou você não perdoa. Senão você vai viver eternamente naquela coisa também. Sabe assim, não, eu aceitei ele de volta. Mas ele atrasou um pouco em casa e já virou um inferno. Mas isso que eu tô dizendo. As pessoas ainda... Acontece isso porque as pessoas se acham metade. Exato. As pessoas não entendem que nós somos inteiros em nós mesmos. Se não for assim, a gente tá muito longe de entender a vida. Aí é que tá. Ela aguenta por conta disso. Porque eles falam. Olha, eu tive um paciente que falou pra mim. A minha mulher me traiu. Eu falei, ela te traiu? Você me pegoou? É certeza? Ele falou. Não, não. A senhora não entendeu. Ela embagulhou. Ah, e ele ficou o quê? Um rei? Ela traiu ele nisso. Entendi. Porque ele queria uma mulher gostosa, maravilhosa. A vida toda. Eu tive um paciente assim. Eu tive um paciente assim. Ela me traiu. Que levava a foto dela antes de casar. Fala assim, você vê com quem eu me casei? É outra mulher. Não tá mais com a mesma mulher. Não estou mais com a mesma mulher. Eu falei, tô vendo. Você quis ser pai, né? Não, mas isso não tava no acordo. Eu pagaria o que fosse. Eu pago o que for pra ela emagrecer. A senhora me ajude nisso. Eu falei, eu não posso emagrecer por ela. Pense bem. E se ela está, né? E o que tem por trás disso? Exatamente. Olha, programas de transformação, no caso de família, teve uma vez que aí eu perdi as estribeiras. Porque eu comecei a olhar os casais e a minha mulher tá horrorosa. Eu penso nela. Ela tá depressiva. Na saúde dela. Eu faço de tudo, não sei o quê. Aí elas vieram lindas. Lindas, transformadas, cabelo arrumado e tal. Não existe gente feia. Existe gente que não tem como se cuidar, sei lá. Aí ela falou, agora sim, agora sim. Aí quando eu fui na minha fala, eu falei assim, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês já se olharam no espelho? Vocês estão horrorosos. Gostei. A Cristina olhava pra mim assim, vocês estão horrorosos. Agora, elas estão com vocês, né? A mulher também gosta de um homem bem cuidado, cheiroso. Que não vá dormir com a cueca freada. Porque isso que eles tinham falado lá no programa. Freada. Freada. Quer dizer, isso tudo bem. Né? É, mas a minha mulher dorme, não sei o quê. Eu falei, gente, é uma exposição. Sabe, vocês estão iguais. Vocês também precisam de uma transformação. Cristina, vamos falar com o diretor. Vamos fazer. Porque elas também merecem. Porque agora, imagina, elas terem que sair com vocês. Ah, sabe? A gente só tem o língu, o língu, o língu ali. Por que as pessoas têm medo de falar? É, né? Você não precisa ofender ninguém. Mas vamos dar um choquezinho de realidade. Porque eles falam o que eles querem. Falam. E com uma naturalidade. Não é não? Suave na nave. Está nem aí. Agora, a mulher, tudo que fala. Gostei. Vamos preparar, porque agora ela está bem. Você que precisa, hein? Agora, vamos ver. Deixa pra sair a semana que vem. A gente faz uma transformação com vocês também. Porque está dando até dar. Para ver se elas querem, né? Foi sensacional. Elas devem ter rido, né? Muito. Todo mundo. Deve ter sido aquele riso. Aquele risinho. Agora. Elas estavam. Outras pessoas. Gente, parece que elas rejuvenesceram 30 anos. É uma coisa impressionante. O que faz um corte de cabelo. Ah, não. A gente, o que interessa é a beleza interior. Não, também. Interessa demais. Tanto que a beleza é uma coisa que vem muito de muito mais de dentro. Exatamente. Mas se você puder, seja vaidosa. Passa um batomzinho por você. Mas é isso que eu estou falando. Não é para o outro. Exatamente. Se for para o outro, você não mantém. Não mantém. Você não faz. Agora, eu não quero me ver, olhar, passar por um espelho, me olhar e falar, nossa, que horror. Exatamente. Sinta-se bem. O que eu me transformei, né? O que eu me transformei. Que tal ganhar dinheiro no YouTube sem aparecer? É isso mesmo. Sem aparecer. Direto do conforto do seu lar. O Peter Jordan, dono de um dos maiores canais de cultura pop do mundo, resolveu fazer um curso para te ajudar. Curso YouTube sem aparecer. Não perca tempo e transforme sua vida. Clique agora no link fixado nos comentários. E venha fazer parte dessa comunidade. Obrigado por ficar até aqui. Se gostou do conteúdo, não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com a gente. A gente se encontra no próximo vídeo.